17 horas e 30 minutos, estamos aqui em Abadiana, BR-153, estado de Goiás, hoje dia 9 de maio de 2015 Estamos passando aqui pela cidadezinha de Abadiana, eu já fiz um vídeo, estou fazendo outro Lombada aqui não falta, vamos tocar mais pra frente ali pra parar Estamos indo pra Brasília, vamos descarregar lá em Brasília Capital do Brasil, capital da sacanagem, me referindo aos políticos, evidente Passando aqui para Abadiana, estamos próximos aqui em Brasília, não dá nem 70km Vou descargar só segunda-feira, então vou tocar até mais um pedaço aí e vou parar Deixa um lugarzinho bacana pra parar aí Gostei de ter virado um pouquinho, dá pra vocês verem aqui o retrovisor Nessa posição aí O cara tá dando um talento ali na Muriçoca dele, né Passando pretinho Eles mexem muito com novos rústicos, madeira, vou comprar uma tábua de carne grande aí Qualquer hora Não sei de onde que vêm essas madeiras aí Tocar, vão tocar até Alexandre Olha o sinal de telefone melhor Acho que vai ficar melhor pra mim parar lá O postinho ali na frente, acho que eu vou parar por ali Acho que é esse posto ali que eu parei uma vez Tá escurecendo galera já, ó São 17 horas e 35 minutos Já vim de boa, vim devagarinho, viagem vim de boa, saí do lado de prata, de Nines Gerais Então bem tranquilão, parando, fazendo vídeo Conversando Bem suave Já tá se correndo, vai descargar só segunda-feira mesmo Então não tinha porquê correr Vende-se leitoa Eu tenho que solucro com o Joy Rock Pé 153, tá de Goiás Transbrasiliana Eu acho que é esse posto aqui que eu parei um dia Não Se quiser eu posso fazer o vetorno que parar ali também, né Eu acho que o canal também Tá meio parecendo uma boa Eu acho que eu vou fazer isso Faço o vetorno Retorno por aí Mas não gostei da cara não Mudei de ideia Olha o cara lá atrás, ficou bravo Também Também Não entendo o que que é seta Vou parar lá naquele lugar que eu parei Acho que é lá em Alexandre Nossa, os caras andam num galeto aqui, rapaziada Que olha, não é fácil Muita velocidade Quando você encontra um aí no meio do mar, tem que capotar, né Vai ser pedagiada, né Estão fazendo as pedagens Aí parece esgoçadinho na verada da pista aí, ó Pra enfeitar, né Pra dizer que é bonito Tem que pedagiar ou tá tudo arrebentado aqui Uma pista boa disso aqui não precisa pedagem não O governo tem que cuidar Tem que pedagiar lá pro Pato Grosso Pedagiar a Transamazônica Por que que não pedageia a Transamazônica lá Faz pedagem pra lá Aí fica com as fotos bonito, bom Mato Grosso Aquela região lá de Mato Grosso Que tem muitos lugar lá que Tá precisando ser pedagiado e não pedagiei Manda um salve aí pra galera lá do Pato Grosso Meu amigo Paulo Henrique Tá conversando comigo agora a pouco aí Se vocês gostarem dos vídeos salve Você viu que não dá, né galera É muita gente, né Fica até chato, né Tá mandando salve pra um, salve pra outro, salve pra outro Um abraço pra um, um abraço pra outro Galera gosta, mas é Fica muito Fica muito Muito pesado É muita gente Tamo indo aí pra 17 mil membros aí na comunidade No Youtube Galera do Youtube dá um gostei aí no vídeo Eu comenta Compartilha Ajuda a gente aí pra motivar a gente fazer os vídeos de estrada aí A gente tá sempre comunicando com vocês aí Sempre que cuidar eu vou Vou ver os comentários pra vocês aí Tá bom? Teve um cara aí que falou pros meus vídeos Já tão ficando chatos Fiquei meio que sem jeito, né Pô, aqui da vida é a mesma coisa Não tem gente Tem pra mostrar isso aí, ó Tá ficando muito maçã Muito chato Não assiste, pô Muda de canal Não Não posso fazer, né A vida de estrada é isso aí, ó Não dá pra modificar muita coisa, né Quando acontece com uma novidade a gente tá mostrando Acontece com uma coisa diferente a gente vai mostrando Se não fica nisso mesmo É que é difícil agradar todo mundo, né Internet é complexa, né Tem cara que só quer ver, né Desgraça Outros que vai ver só um caminhão bonito E... Aí fica assim, né Agrada todo mundo Tem gente que não gosta de mim, mas eu... sei lá 53 km pra chegar em Brasília Aqui é uma recuperação de... Deve ser de drogado Bem vindo ao reino Casa de recuperação Reino Unido Essa é uma coisa de alcunismo Uma coisa assim Então, galera Às vezes a gente não agrada todo mundo, não Tem um monte de gente que não gosta de mim Mas eu... sei lá Eu não faço mal pra ninguém Até agora, pelo menos Não fiz mal pra ninguém Não falei mal de ninguém Mas tem uns que não gostam ainda Mas... fazer o que? Nem Deus agradou Nem Jesus agradou Tudo mundo, né A estrada é isso aí, ó Não tem o que fazer muito, não Hoje tô meio que sem assunto Hoje quase não tem muita coisa pra conversar Tem tempo que a gente não tá muito inspirado, não Esse golfei é bonito, mas anda pra caramba isso, né Aquele completão, rapaz É, diz que é uma fortuna, né Baguado Um carrão Um abraço pro meu amigo Gaúcho Pessoal lá de Uruguaiana De Alegrito Bagé Cadê o Madruguinha lá de Bagé? Pessoal de Pelotas lá, um abraço pessoal de Pelotas Um lugar bonito Qualquer hora tem que ir lá em Pelotas, hein Pessoal fala de... fala demais, hein Fala que lá tem muito viado Viado tem mais em São Paulo do Rio de Janeiro, viu Conversa com alguém dormir É É Também não tem nada a ver Cada um faz o que quer, né galera Cada um faz o que quer da sua vida O negócio é ser feliz Aí tem cara que não é Não é homossexual e é uma tranqueira Então cada um vive do jeito que quer Como quer O importante é ser feliz Ser pessoa boa, educada, gostar de todo mundo É A gente faz sempre uma piadinha só pra zoar um pouquinho Mas é Sem discriminação, né Como fazem piada da...